Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Nesse vídeo é mais um react de Boku no Hero, episódio 8, então já se inscreva no canal, já deixe seu like, que é muito importante, tá me ajudando muito, quero chegar logo aos 200 inscritos e a minha meta atualmente é 1000, então já se inscreve, compartilhe e vamos começar a react. Ai, que bonitinha a história dele! É, eu lembro mesmo que tem mangá. Ah, nós surpreenderam, né? Que fofo! Ele que puxou o assunto com ele, ó. Tipo, Mitsu, o Boruto. É o que eu falei, mandaram os fracos lá pra frente e o Squat ficou no tempo do Squat aí. Mano, que individualidade muito bonita. Mano, a individualidade dele é muito bom, hein? Eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu posso fazer. Eu não sei se você quiser! Ai, o cara! Ano! Nossa, que orgulho! Ele só espalha pequeno, eu já disse que ele disse. No meu nome. Não, nossa, ele não está com a parede. Não é isso? Opa! 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 Mano e amigo Opa! 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 Ai gente que personagem! Opa! Opa! Nossa, parece o Sanji! De uma pista! Nossa! Nossa, parece o Sanji! De uma pista! Nossa! Opa! 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 Nossa! Ele pesquisou! Opa! 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 Confiança! Opa! 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 Os Opa! 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 Altyazoo Ai gente, eu amo esse personagem, sério. Que personagem, mano. Ele é muito pessimista. E você é super positivo. Né? Eu tô acreditando tão bem. Hum... Ai, esse que é a minha, esse que é a minha Entendeu? Tem um saca de verdade A verdade é que ele come Entendeu? Ele causou o fogo de uma voz Ah, doido meu Ah 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 Gente, que projento O cara tá comendo a pessoa Ai meu Deus, não levem esse lado obsceno Ah 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 Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Já se inscreveu no canal, já deixa o seu like Como sempre, me siga nas redes sociais que aparecem aqui Não liguei pro barulho, né mãe, que vem no final Enfim, eu gostei desse episódio Gostei muito do que eu surtei a metade do episódio Não sei nem o que eu vou cortar e o que eu vou deixar aqui nesse vídeo Mano, esse é o vídeo do Mírio Que eu tenho que gravar o nome de todo mundo É muito personagem novo, é muita coisa nova pra gravar nome Ele, sério, ele mostrou um lado dele incrível Mostrou que ele é realmente um herói, sabe Ele é realmente um herói E ele vê como um Mírio Eu até juntei, vocês viram? Que eu peguei a relação do Boruto e do Mitsuki em Boruto Com a relação dele e do Mírio E ele vê o Mírio como sol Mas o Mírio falou que não, ele é mais do que o sol Ele vê ele como maior do que o sol, isso é incrível Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Nossa E até o próximo vídeo